Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal E tinha que ser aonde? Aqui em Aveiro, na nossa cidade Vamos mostrar todos os pontos turísticos, cada cantinho desse lugar encantador para vocês E hoje nós estamos aqui no monumento que foi feito em homenagem a um doce típico aqui da cidade Os ovos moles, as formas dos doces Vamos, se você aproximar, chega ali, bem pertinho, produção aqui Tem os detalhes Ali é os formatos dos doces, tá vendo? De todos os tipos que tem Aveiro é uma cidade situada na região centro Com cerca de 78 mil habitantes Fica localizada a 70 quilômetros a sul de Porto e a 255 de Lisboa Então galera, estamos aqui no cais da Fonte Nova Bem coladinho com a ria Aqui é um espaço muito gostoso Tem um parquinho, tem esse café Aqui que fica o monumento em homenagem aos ovos moles Ali é a antiga fábrica de cerâmica de 1896 Ali é um hotel bem chique aqui de Aveiro, né? O Meliá Ali, aqui ó, tem a escada Que eu já vou lá mostrar pra vocês E aqui é os moliceiros, ó, eles vêm Passa aqui E dá a volta E aqui, bem próximo ao cais da Fonte Nova Tem essa escada que também virou o ponto turístico hoje aqui da cidade Todo mundo passa aqui pra vir tirar uma fotinha Eu amo Aveiro Era uma escada simples, né? Até 2013, até uma ONG Ter brilhante ideia de vir pintá-la E hoje virou um ponto turístico aqui em Aveiro Música Estamos aqui, ó, na Ponte Laços de Amizade Ó, aqui é o Shopping Forum Shopping Conceito Aberto Música Aqui é o Mercado Manoel Firmino Aqui tem o aluguel das Bulga, ó Que é aquelas bicicletinhas Que você deixa um documento Pega ela emprestada Pra passear pela cidade Quem me segue no Instagram Já viu a gente fazendo esse passeio O Shopping Forum Ele é um shopping Conceito Aberto, né? Eu vou mostrar pra vocês Muitas lojas A Tripa De Aveiro Eu vou comprar uma também Que é um dos doces típicos aqui da cidade Vou provar Vou provar Ó, a Zara Gente, tá tendo saldo também Tudo em promoção Música Aqui a gente atravessa por Orlando Passa por baixo da avenida, né? Música Aqui, ó No centro histórico Tem umas lojinhas de ovos molhos, ó Como vocês podem ver Essa lojinha aí é de sardinha Tá vendo? Várias cidades aqui em Portugal Tem essa loja Ó Aí é uma farmácia Aqui é a casa portuguesa Pastel de bacalhau A pessoa fica bem aqui Fazendo Preparando Olha, um bacalhau Rolinho de bacalhau Música Aqui é onde fica a preparação, ó Tacho Olha que maravilha Muitas opções, gente Uma delícia Vamos provar Ó, subindo aqui Nessa rua Aqui temos uma igreja Igreja da Misericórdia Toda num ladrilhozinho Muito linda Eu não sei se vocês verem Mas, ó De mil Seiscentos e vinte e dois Ali é o Teatro Averense Praça da República, ó Saindo aqui da Praça da República, ó Nós pegamos essa Ruazinha aqui Que eu amo Essas ruazinhas Eu acho Uma delícia E vamos sair lá na frente Na Praça Marquês de Pombal Música Aqui é a Praça Marquês de Pombal Né Aqui tem o Tribunal de Justiça Traz ali do palco É a polícia, né Isso daí é a Igreja das Carmelitas, né Convento Que hoje funciona Um tribunal Acho que é administrativo Nesse prédio aí da lateral Ali é os correios Aqui Tem um café Dois cafés Ali temos a Sé de Aveiro Né Do lado de cá Aí é o Museu de Aveiro E essa daí é a estátua Da Princesa Joana Música Aqui é uma das principais Rotatórias, né Música Aqui é a Avenida Lourenço Peixinho A principal Né Avenida aqui do centro Música Música Gente, olha o que eu falo A loja fecha Que cheira um férias Simplesmente assim Música Vamos chegando aqui No mercado do peixe Música Aqui é um lugar Aqui é um lugar também De parada De saída Dos moliceiros Né Aqui Aqui é um lugar que eu falo Tem um lugar que eu falo Que cheira um lugar que eu falo Que cheira Então, gente, aproveitar que eu sentei aqui para descansar um pouquinho, próximo de outra estação de embarque aqui dos molisteiros e falar com vocês que estes barquinhos são chamados de molisteiros. Aveiro é conhecido como Veneza portuguesa, apesar de alguns averenses não gostarem deste título, mas diferente de Veneza, que estes barquinhos são chamados de gôndolas, aqui eles são chamados de molisteiros. Antigamente era o uso para trabalho, para recolher o moliço, que é tipo uma alga marítima, que servia para adubar terrenos e muitas outras finalidades. Com a extinção desta alga, transformaram estes barquinhos turísticos. Os molisteiros dão a volta, o passeio dura em torno de 45 minutos, pelos quatro principais canais aqui da cidade, do centro de Aveiro, custa 13 euros. E é um passeio muito gostoso. Eu confesso que ainda não fiz, mas assim que eu fizer, eu vou mostrar tudinho para vocês no Instagram. É um passeio que a gente vê, né? Cheio de diversão, música, história, que eles vão contando a história da cidade e vale muito a pena. Gente, aproveitando. Olha, deixa eu aproximar mais para você ver. Nos barquinhos, nos molisteiros, né? Tem sempre um desenho falando uma história, meio humorístico, meio com segundas intenções, meio machista algum, sabe? Olha esse, que rico par de ovos moles. Bem, está aí, né? Olha que interessante. Ela está fazendo a desinfecção, né? Do barquinho. Tem tempos de covid, né, gente? Ele chegou agora e daqui a pouco já vai sair de novo. Então, pessoal, vamos finalizar o nosso primeiro vídeo aqui no Parque da Cidade, o Parque Dom Infante. Eu vou deixar umas cenas aí depois para você conhecer um pouquinho deste lugar incrível também. Eu provei os ovos moles e a tripa de aveiro. Os ovos moles é um doce revestido numa hoxa fininha com gema de ovo e açúcar, água. Diz a lenda que quem criou esses doces foi umas freiras, que elas usavam as claras dos ovos para engomar o hábito. E para não desperdiçar a gema, elas criaram os ovos moles. E eu provei a tripa também. A tripa é como se fosse um crepe recheado, né? Eu comprei com Nutella, tem de chocolate, doce de leite, ovos moles. Eu confesso que eu gostei mais da tripa do que dos ovos moles, né? Mas é como se fosse um quindim por dentro, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aveiro é lindo, é encantador. Onde eu moro aqui é na área central, né? A principal fonte de economia aqui é o turismo. E tem também a produção de sal, tem o porto aqui. E Aveiro, o distrito todo tem bastante fábricas, indústrias, né? Nessa época agora de verão, está tendo muito trabalho nas restaurações, né? Que os bares, restaurantes, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenha paciência, que é apenas o primeiro. Ainda virá melhor, esticará melhor. E se você gostou, deixe seu like, curte, compartilha esse conteúdo para alguém que queira ter informações de Portugal. E obrigado por ter ficado conosco. Bye, bye! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!